Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 17 de março de 2022. E vamos ao destaque do dia. Governo antecipa 13º de aposentados e pensionistas do INSS. E libera saque de mil reais do FGTS. Jéssica Gonçalves. Primeira parcela do 13º começa a ser paga no mês que vem. E saque do FGTS deve beneficiar 40 milhões de trabalhadores. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E você também vai ouvir na voz do Brasil desta quinta-feira. Enem vai ter mudanças. Novo formato do exame começa em 2024. Luana Karen. As mudanças no Enem foram feitas para acompanhar o novo ensino médio. Novo exame vai valorizar ainda mais as escolhas dos alunos. Contar quantos somos e como vivemos. Censo demográfico começa em agosto. E IBGE apresenta resultados de teste preparatório. Márcia Fernandes. O objetivo foi avaliar o desempenho de equipamentos, sistemas de coleta, questionários e da abordagem utilizada. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Roberto Camargo. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O governo assinou medida que antecipa o 13º salário a beneficiários do INSS. Serão beneficiados mais de 30 milhões de brasileiros em todo o país. E hoje no Palácio do Planalto foi lançado o programa Renda e Oportunidade. Uma série de medidas para incentivar a retomada do emprego e renda. Uma delas é a liberação de mil reais do FGTS. Também foi anunciada a ampliação do crédito consignado e programa de microcrédito digital. Ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a repórter Jéssica Gonçalves tem as informações. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Gabriela. Roberto. Boa noite a todos. O governo federal anunciou nesta quinta-feira a liberação do saque de até mil reais por trabalhador das contas ativas ou inativas do FGTS. O saque pode ser feito até o dia 15 de dezembro deste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o impacto da medida. O presidente Jair Bolsonaro também assinou um decreto que antecipa o 13º salário de mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será dividido em duas parcelas iguais, a primeira em abril e a segunda em maio. Outra medida anunciada pela equipe econômica aumenta a margem de empréstimo consignado, que passa dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Com isso, o governo espera atender mais de 50 milhões de brasileiros e entregar cerca de R$ 77 bilhões em empréstimos consignados para esse público. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, a iniciativa pode beneficiar milhares de brasileiros. Antes, consignado era apenas para os servidores. Agora, o consignado é para aposentados e pensionistas, mas também é para o BPC. Aqueles que precisam desse recurso e mais, que é tão importante da gente lembrar nesse momento, todas as pessoas do Auxílio Brasil vão poder fazer consignado com taxas de juros pequenininhas para que elas possam melhorar a qualidade de vida das suas famílias e poder levar mais prosperidade e melhor qualidade de vida. O governo também anunciou a criação do SIM Digital, que simplifica o acesso ao crédito digital para empreendedores. O programa deve beneficiar mais de 4 milhões e meio de pessoas já nos primeiros meses. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância de medidas que ajudam na geração de empregos, como a desoneração na folha e a redução da carga tributária. Em 2021, terminamos com quase 3 milhões de novos empregos. E deixo claro, quem cria emprego não é o governo federal. Quem cria emprego é o empreendedor. E nós demos meios a esses empreendedores para poderem investir, para poderem empregar, facilitando a vida deles, como, por exemplo, diminuindo impostos. Ao todo, o conjunto de ações apresentado hoje pelo governo federal pode injetar pelo menos 165 bilhões de reais na economia do país, beneficiando cerca de 80 milhões de pessoas. Roberto, Gabriela. Obrigado, Jéssica Gonçalves, pelas informações ao vivo. O Enem vai passar por mudanças. O exame vai ter um novo formato a partir de 2024. A reestruturação do Enem ocorre para atender as novas diretrizes do ensino médio. E vai levar em conta a escolha dos alunos sobre as áreas de interesse. Entenda como vão ser essas mudanças na reportagem de Luana Karen. O novo Enem será aplicado em duas etapas. A primeira prova será igual para todos os estudantes, com as disciplinas obrigatórias e ênfase para português e matemática. Já a segunda prova será de acordo com o itinerário formativo do aluno, ou seja, de acordo com a sua área de interesse. É o que explica o secretário executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy. O exame será constituído de dois instrumentos. Um comum a todos os participantes, para avaliar as competências e habilidades da formação geral, com ênfase em língua portuguesa e matemática. O outro irá avaliar os itinerários formativos, de acordo com o percurso e a direção desejada pelos estudantes para sua formação superior. No segundo instrumento, o participante escolherá um entre quatro blocos, que representam a combinação entre áreas do conhecimento, de acordo com sua opção de estudos em nível superior. As mudanças no Enem foram feitas para acompanhar o novo ensino médio, que começou a ser implementado este ano e deve estar totalmente aplicado em 2023. Com isso, em 2024, a avaliação que abre portas para faculdades públicas e privadas em todo o país será diferente. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, explicou que o novo exame vai valorizar ainda mais as escolhas dos alunos. O modelo aqui apresentado contempla a flexibilidade curricular, permitindo que as aptidões e as escolhas de nossos jovens sejam consideradas. Os estudantes que escolherem a formação profissional e tecnológica durante o ensino médio estarão ainda mais próximos do seu ingresso no ensino superior. Estudantes que fizerem formação técnica no ensino médio vão poder receber uma bonificação na escolha da universidade. Por exemplo, um aluno com curso técnico em auxiliar de enfermagem pode ganhar pontos na seleção para a faculdade de enfermagem. Além disso, o novo Enem fará a transição gradual para a realização de provas digitais. As provas físicas serão mantidas até que seja garantido o acesso tecnológico a todos os participantes. O novo exame também poderá ter questões discursivas, além da prova de redação e das questões de múltipla escolha. Caberá ao Inep definir a parte operacional do novo Enem. Reportagem Luana Karen. Quantos somos? Em quais condições vivemos? Para responder estas e muitas outras perguntas, o IBGE vai bater de porta em porta em todo o país para realizar o censo demográfico. A meta é visitar 70 milhões de casas em todo o país. Mas para a maior pesquisa do país, o IBGE realizou pela primeira vez um teste preparatório. Recenseadores treinaram a abordagem aos moradores, coleta de dados e protocolos de prevenção à Covid-19 em 27 cidades, uma de cada estado e do Distrito Federal. E os resultados deste teste preparatório foram divulgados hoje. Antes da ação, um teste para garantir que tudo funcione adequadamente no censo demográfico de 2022. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano, profissionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, passaram por 27 localidades do país em todas as unidades da federação. O objetivo foi avaliar o desempenho de equipamentos, sistemas de coleta, questionários e da abordagem utilizada. A simulação incluiu todas as etapas do censo, como explicou o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. O teste consistiu de várias etapas, que foram desde o treinamento remoto e presencial, passando pela coleta do entorno dos domicílios, a aplicação dos questionários, a verificação da qualidade da supervisão, a pesquisa de pós-enumeração, a coleta de povos e comunidades tradicionais e, finalmente, agora a divulgação dos resultados. Foi a primeira vez que o Instituto organizou um teste dessas proporções. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira. O diretor de Geossciências do IBGE, Claudio Sterner, destacou a importância da iniciativa. Foi muito importante a gente ter feito esses testes nas 27 unidades estaduais, nos 27 estados do Brasil, como já colocado, porque isso nos permite identificar as especificidades de cada região e fazer os últimos ajustes finos dessa operação censitária, pegando os detalhes regionais. 98% das entrevistas foram presenciais, mas foram feitas pesquisas também pela internet e por telefone. Mais de 111 mil pessoas foram recenseadas. 18.500 têm mais de 60 anos. Nove municípios foram totalmente recenseados. Os 250 profissionais visitaram quase 60 mil endereços em localidades com características diversas. Eles foram a bairros de grandes capitais e a locais distantes dos grandes núcleos urbanos. Passaram também por comunidades da periferia, terras indígenas e territórios quilombolas. Samambaia, a mais ou menos 40 quilômetros do centro de Brasília, foi o local escolhido do Distrito Federal. Lá, o levantamento visitou cerca de 1.800 endereços e entrevistou mais de 4.800 pessoas, como a dona de casa, Neivanir Borges de Brito. E que perguntas eles fizeram? É, quantas pessoas moravam na casa, se a casa era própria. Em Samambaia, e na maioria das localidades visitadas, o teste do censo constatou que as mulheres são mais de 50% da população. Mas foram encontradas nove localidades com maioria de população masculina. Quase todos os lugares visitados registraram aumento de população na comparação com o censo de 2010. Na tendência contrária, em Engenheiro Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, e Jardim Olinda, no Paraná, a população diminuiu. No bairro Liberdade, em Porto Velho, o teste mostrou que houve aumento de pessoas com 60 anos ou mais. O responsável pelo projeto técnico do censo demográfico, Luciano Duarte, explica que os resultados podem se confirmar na pesquisa ampla do censo. Apesar de não ser uma amostra representativa para o Brasil, se não for uma amostra aleatória, a gente tem resultados bastante aderentes ao que a gente espera que vai obter no censo esse ano. A pesquisa do censo demográfico começa em todo o Brasil no dia 1º de agosto. Serão visitados 70 milhões de domicílios. O orçamento é de 2 bilhões e 290 milhões de reais. Reportagem, Márcia Fernandes. Treinar 2 milhões de agricultores e trabalhadores que atuam na aplicação de agrotóxicos e produtos para combater pragas nas lavouras. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa lançado hoje pelo Ministério da Agricultura. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Combater desigualdades sociais por meio da educação de qualidade é a proposta do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. O programa é uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. Neste modelo de ensino, os militares atuam no apoio à gestão escolar e educacional, enquanto professores e outros profissionais da educação continuam responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico. Atualmente, 70% das escolas cívico-militares contam com a colaboração de oficiais e de praças da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, o PECIM, promove a educação de qualidade como ferramenta de combate às desigualdades sociais. O modelo de ensino é inspirado no sistema educacional dos colégios militares. O Ministério da Defesa apoia a iniciativa desenvolvida pelo Ministério da Educação por meio da integração de oficiais e de praças da reserva na gestão educacional e administrativa das escolas. Presente em 25 estados e no Distrito Federal, o programa beneficia aproximadamente 85 mil alunos. Até 2021, foram implantadas 127 escolas cívico-militares no Brasil. Cerca de 70% delas contam com a gestão de militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O responsável no Ministério da Defesa é pela interface entre as pastas, coronel Irtônio Pereira Rípel, explica a diferença entre um colégio militar e uma escola cívico-militar. O colégio militar é uma escola das Forças Armadas, equipada, mobiliada e dirigida por militares. As escolas cívico-militares são escolas estaduais e municipais que atendem as diretrizes do MEC. Os professores são funcionários, são servidores da Secretaria de Educação e das Secretarias Municipais e mais contam com a colaboração dos militares ao longo do processo de ensino-aprendizagem. O PECIM é voltado para regiões com baixo índice de desenvolvimento da educação básica e com alunos em situação de vulnerabilidade. Para este ano, a expectativa do governo é adaptar mais 89 unidades, alcançando a meta de 216 escolas cívico-militares. O diretor de políticas para escolas cívico-militares do Ministério da Educação, Gilson Passos, cita exemplos da eficácia do programa. A escola Maria de Empina, em Cuiabá, que não teve nenhum caso de evasão ou de abandono e que todas aquelas famílias pediram para rematricular seus filhos na escola. Também um outro exemplo de resultado que a gente pode citar é a diminuição da violência escolar dentro dessas escolas. Como exemplo, a escola nossa em Roraima, que tinha inclusive inscrições de facções criminosas e hoje essa escola já está pacificada e isso não ocorre mais lá dentro e também até no entorno da escola. Para a diretora e professora Valéria Daniel, do Colégio Tancredo de Almeida Neves, em Foz do Iguaçu, no Paraná, os resultados são consequência da promoção de valores, a exemplo da disciplina, da honestidade e do respeito, além do fortalecimento das relações de companheirismo na comunidade. A relação entre os alunos e os militares aqui na nossa escola, ela é construída através do acolhimento do aluno, do respeito e da conscientização para a dedicação aos estudos. Hoje, nossos alunos, eles estão mais tranquilos em sala de aula, eles conseguem ter uma concentração melhor para aprender os conteúdos que os professores lecionam. Para atuar no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o militar reservista passa por processo seletivo e treinamento para o trabalho nas escolas. A Força Aérea Brasileira está com inscrições abertas para o voluntariado até 10 de maio. Os interessados podem buscar sua unidade de vinculação ou acessar o site fab.mil.br. Reportagem Viviane Oliveira. Estimular o desenvolvimento e garantir a segurança em comunidades ribeirinhas e rurais da região amazônica. Estamos falando do Programa Calha Norte. Coordenado pelo Ministério da Defesa, o programa desenvolve obras como a construção de escolas, creches, hospitais e pavimentação de ruas. Nossa equipe foi conhecer de perto alguns dos projetos, inclusive dentro da floresta amazônica. É numa esquina de Rorainópolis, em Moraima, que a família da dona Dionei Linhares mantém um pequeno negócio. A cidade fica a quase 300 quilômetros de distância da capital Boa Vista. Eu moro aqui há mais de cinco anos. Aqui era mata, para esse lado. E aqui só barro e tudo praticamente em construção. Com a chegada do asfalto, ela conta que o movimento no mercadinho e na lanchonete aumentou. O asfalto melhorou. A melhora não só para mim, mas para todo mundo. A pavimentação de 15 quilômetros do bairro onde vive dona Dionei também beneficiou o motoboy Tiago de Almeida. Até mesmo a manutenção das motos agora diminuíram, né? A gente está gastando menos no nosso transporte e conseguindo fazer mais corridas devido ao tempo. O asfalto, comemorado pelos moradores de Rorainópolis, foi entregue graças a um convênio da Prefeitura com o programa Calha Norte. Criado em 1985, um dos objetivos do programa é levar obras de infraestrutura para municípios pequenos e em regiões distantes dos grandes centros urbanos, como explica o diretor do Calha Norte, General Poti. Hoje o programa Calha Norte tem 619 municípios, estamos em 10 estados da federação. Isso corresponde a uma área de 56% do território nacional. É criar condições para a população dar assistência às populações, principalmente às populações ribeirinhas, melhorando a questão de energia elétrica, a questão de comunicações, postos médicos, escolas. Este ano, só em Roraima, estão previstos investimentos de 102 milhões de reais. Ajuda mais que bem-vinda, segundo o Jonas Chagas, representante da Associação dos Municípios do Estado. Temos dificuldades sempre de desenvolvimento, municípios muito grandes. E o programa Calha Norte, ele vem ajudando sempre, com agilidade. Mas o Calha Norte vai além dos pequenos municípios. Em plena floresta amazônica, chegamos ao Pelotão Especial de Fronteira Surucucu, onde vivem 40 militares do Exército. Eles monitoram 20 quilômetros de fronteira entre Brasil e Venezuela. Com o apoio do programa Calha Norte, o Pelotão pretende ganhar placas fotovoltaicas, para garantir energia 24 horas por dia. Um grande benefício em uma região tão isolada, como garante o comandante do Pelotão, Tenente Tanaka. Desafios sem números. A questão da logística é um ponto bastante difícil. O quarto Pelotão, ele é abastecido somente por geradores, né? Geradores a diesel. Então, ficamos muito dependentes do combustível fóssil. Nós vamos dedicar nossos esforços plenamente para garantir a segurança energética. A gente pode melhorar em muito a qualidade de vida dos militares, dos familiares, mas como também de quem nós apoiamos aqui na faixa de fronteira. Já no Pelotão de Awaris, a 160 quilômetros de Surucucu, o Calha Norte já garantiu a energia elétrica. Foram investidos mais de 2 milhões de reais na instalação de placas fotovoltaicas. Para Sargento Barreto, que chegou ao posto no ano passado, a energia ameniza a falta que sente da família. Aqui a gente tem a placa solar, né? A gente tem energia, graças a Deus, e a internet, né? De acordo com o Ministério da Defesa, o programa beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas em 10 estados brasileiros. Roraima, Amapá, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Reportagem, Ana Graziella Aguiar. O Ministério da Agricultura lançou um programa para oferecer treinamento para 2 milhões de agricultores e trabalhadores que atuam na aplicação de agrotóxicos, produtos químicos ou biológicos usados para combater pragas nas lavouras. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a capacitação dos aplicadores vai trazer mais segurança aos trabalhadores e aos consumidores. Nós agora vamos fazer o papel de quê? Do treinamento daquele que utiliza esse produto, que precisa ser seguro para que ele possa aplicar de maneira correta e ter a sua segurança pessoal e também saber o que ele está fazendo e seguro para o produto e o consumidor. A precaução sobre a saúde humana deve ser sempre ressaltada. Daí a necessidade de uma capacitação especial para aqueles autorizados a aplicar o defensivo agrícola. E hoje lançamos o programa Aplicador Legal, com o grande desafio de capacitar aproximadamente 2 milhões de agricultores e trabalhadores rurais em 5 anos. O treinamento do aplicador deve abordar aspectos como o manuseio adequado dos agrotóxicos e o uso correto dos equipamentos de proteção individual. O aplicador também deve aprender a importância de seguir as recomendações de rótulo e bula dos produtos. E deve receber informações sobre armazenamento e transporte seguro de agrotóxicos na propriedade e sobre o descarte de resíduos com segurança para o meio ambiente e a saúde. Os Correios tiveram um lucro de 3 bilhões e 700 milhões de reais em 2021. O valor é o dobro do apresentado em 2020 e o melhor resultado dos últimos 22 anos. O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, afirmou que a empresa conseguiu atender a demanda crescente em encomendas, em especial durante a Black Friday, época de promoções na internet considerada maior em quantidade de vendas online já registrada. Floriano Peixoto afirmou que o crescimento no volume de encomendas foi de 40% em relação ao ano anterior. Mesmo com as dificuldades inerentes à pandemia, toda a demanda decorrente do aumento de transações no período foi absorvida pelos Correios e com o máximo de segurança para com todos os envolvidos. Assim, permanecemos ao lado daqueles que não podiam parar de produzir, oferecendo suporte aos empreendedores brasileiros, em especial aos micros e pequenos empresários do comércio eletrônico. Ainda segundo o presidente dos Correios, o resultado recorde da empresa foi alcançado com ações de gestão para a modernização da companhia. Uma dessas ações foi a simplificação da contratação dos pacotes de serviços, com a redução dos preços nas localidades mais distantes do país. Também houve redução dos preços para micro e pequenos empreendedores que têm negócios em comércio eletrônico. Também foram feitas melhorias no portal dos Correios na internet e no aplicativo da empresa, para facilitar que o usuário faça rastreio de encomendas, encontre agências e consulte preços e prazos de entregas. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite pra você e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Governo Federal. Fique agora com as notícias do Governo Federal. Governo Federal. Governo Federal. Co- ... Obrigado.